Participação, devolveu pro Matheus, olha o Atlético, passou! Aí vem o Júnior Viçosa, tentou quase puxar e tá marcado o pênalti! E está marcado o pênalti ali pro Atlético Goianiense! Já autorizado, partiu o Viçosa, bateu! Gol! Do Atlético! Gol! Júnior Viçosa, camisa número 9! E o Atlético vem, bom momento, deixou pro Pedro Mambu, cruzou o Viçosa! Gol! E é dele de novo! Júnior Viçosa, camisa número 9! E vem ali o Matheus Ribeiro, olha o cruzamento pro Viçosa! Luiz Fernando! Gol! Do Atlético! Gol! Gol! Gol!